Se você está jogando Watch Dogs Legion e está de saco cheio de ter que usar aquelas arminhas de choque a todo momento, então vem comigo que agora eu vou te dizer como ter acesso às melhores armas do game, para você arrepiar em Londres, beleza? Vem comigo. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff, hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo falando sobre esse tema tão comentado nos vídeos, que é exatamente como conseguir as melhores armas do game, ok? Então confere aí até o fim, porque esse vídeo, além de dicas sobre armas, tem várias outras dicas interessantes relacionadas, relacionadas aí a gameplay mesmo, então confere aí até o final, beleza? Mas antes, convido você a deixar o seu like aqui para poder ajudar, aproveita e compartilha também para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e ao final do vídeo, deixa aí o teu comentário aí embaixo para que a gente possa desenvolver melhor o assunto, né? O comentário de vocês é sempre bastante interessante. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Se você curte games como Metal Gear, Splinter Cell, Sniper Elite, Ghost Recon, COD, enfim, jogos de tiro tático em geral, então você está no lugar certo, beleza? Porque esse canal é focado nesse tipo de conteúdo e a gente tem vídeo quase todos os dias, então se inscreve aí para não perder nada, beleza? Recado dado, vamos para o vídeo. Então, senhores, cá estamos nós mais uma vez para poder falar de Watch Dogs Legion, mas hoje a gente vai falar de ação, de tiroteio e de como acessar as melhores armas do game, né? Como vocês sabem, Watch Dogs Legion é um game muito focado na ação não letal, né? No stealth, na estratégia, mas no fim das contas, quando as coisas dão errado, né? A gente é avistado, ninguém quer enfrentar as tropas da Albion ali com uma pistolinha de choque, né? Vamos combinar, ninguém quer saber disso, na verdade. Principalmente quando a gente sabe que no game tem muitas, mas muitas outras armas muito mais letais à nossa disposição. Pois bem, em Watch Dogs Legion nós temos basicamente dois tipos de arma, beleza? As letais e as não letais. Entre as não letais, a gente tem as armas de combate corpo a corpo, que são aí os cacetetes, os bastões, pé de cabra, enfim, por aí vai. Ainda entre as não letais, a gente tem as armas de choque, né? E aí a gente tem uma pistola, tem uma submetralhadora, tem uma escupeta, tem um lançador de granada, tem um fuzil também, enfim. Tem várias armas de choque, tem uma arma de dardo também, né? Tranquilizante, de ação instantânea, enfim. Quase todas essas armas de choque, elas já ficam disponíveis ali na aba de tecnologia do menu e elas podem ser equipadas a qualquer momento após terem sido desbloqueadas, ok? Só lembrando que elas primeiro precisam ser desbloqueadas com os tech points do game, ok? Dá pra fazer upgrades nelas também, como aumentar a capacidade do carregador ou no caso específico da pistola, a gente tem a opção de adicionar um supressor pra poder auxiliar ali nos abates furtivos, né? Já que todas elas são bem barulhentas. Como eu disse, todas essas armas de choque, elas ficam disponíveis ali no menu e a gente pode escolher elas pra poder usar com qualquer agente que a gente quiser em qualquer momento. O problema é que essas armas, elas têm um dano muito baixo, né? Esse é o maior problema. E na maior parte das vezes, a gente acaba ficando na mão no meio dos combates ali. Com exceção da escopeta, da submetralhadora, o fuzil e tal. Elas podem até quebrar o galho ali, mas a pistola definitivamente atrapalha mais do que ajuda. E isso é complicado porque a pistola é a única que é silenciada, né? Então, se você curte jogar de uma forma mais estratégica, mais em stealth, pode ter certeza que essa pistola silenciada elétrica, ela não vai te ajudar muito. Porém, as coisas mudam bastante de figura quando a gente tem acesso às armas letais do game, né? E aí são mais de 30 armas, é um bom arsenal. A gente tem aí entre pistolas como a P9, a Desert Eagle, a gente tem submetralhadoras como a MP7, a MP5, tem a Vector também, a gente tem os fuzis de assalto como o P308, tem o Goblin, a gente tem metralhadoras leves como a Negev e por aí vai. Tem bastante arma mesmo pra escolher aí. A questão aqui é que o game não permite que você selecione ou que você cumpre essas armas em algum lugar específico pra poder sair usando normalmente, como em GTA ou até como no jogo passado, por exemplo, né? Eu até entendo que não existam armas pra vender assim, livremente, num regime ditatorial, como o que tá ocorrendo em Londres no momento do game, né? Só que o game, ele não permite nem que os agentes possam coletar as armas deixadas pelos inimigos mortos no chão, né? E aí eu falei sobre isso, inclusive, num vídeo recente aqui. Dá uma olhada nele se você quiser entender melhor esse argumento e principalmente as minhas sugestões a respeito, ok? Dá uma olhada porque ficou um vídeo bem completo. Eu vou deixar no card aqui em cima, só clicar e dar uma olhada lá. Mas, com tantas restrições, né, em relação às armas, aí fica a pergunta. Como conseguir essas armas, então? E a resposta é simples, recrutar. Em Watch Dogs Legion, cada NPC possui ali uma característica que inclui aí habilidades específicas ou mesmo armas, né? Então basta você escolher ali qual arma você quer e recrutar o agente. Basicamente assim. Desde que eu comecei a jogar Watch Dogs Legion, eu sempre tiro ali pelo menos a última meia hora de gameplay, depois que eu termino de fazer as missões e tal, só pra poder ficar caminhando entre as ruas e ir perfilando os personagens ali nas ruas, né? Os que eu acho mais interessantes, né, eu vou recrutando. E é muito útil isso. Como eu jogo com o modo permadef habilitado, então eu sempre procuro um perfil bem específico de personagens, né? Que são os que possuem ali armas com supressores. E antes que vocês perguntem aqui quais armas que eu uso e tal, quais são as minhas preferidas, eu já adianto logo pra poder responder aqui que acho que eu mais uso são a MP5 silenciada, uma SMG muito boa, e a P9 silenciada, né? Além, claro, do lançador de granadas pra poder ajudar quando as coisas dão meio errado, né? Joga bomba e corre. Porque o bicho pega. Sempre que eu tô recrutando o pessoal, eu também procuro por algumas habilidades específicas, né? Então se eu achar algum personagem com arma que eu quero e com algumas dessas habilidades, melhor ainda, né? E aí, algumas habilidades, elas realmente são bem úteis, né? Como a habilidade Pés Leves, que melhora a furtividade, né? A habilidade Boa Forma, que é aquela que reduz o dano sofrido. Aliás, todas as habilidades que reduzem o dano sofrido, elas são bem úteis, principalmente pra quem joga no Hard e no Permadeath, né? No Hard, o dano dos inimigos aumenta consideravelmente. Então a gente cai com menos disparos. Então é interessante ter alguma habilidade que reduza um pouco esse dano pra gente não morrer tanto e ficar perdendo vários agentes aí, né? Uma outra habilidade bem útil é a habilidade Força de Bebum. Um nome desgraçado, mas é esse aí. Enfim, é aquela habilidade que aumenta o nosso dano em ataques corpo a corpo. Enfim, fica aí a dica. Então é isso, pessoal. E vocês? Quais armas vocês têm utilizado mais aí nas partidas? Estão jogando com o Permadeath habilitado também? Olha só, vale a pena, viu? Comenta aí embaixo, beleza? Só lembrando que agora nós temos lives aqui no canal três vezes por semana, geralmente às quartas, sextas e domingos, né? Sempre às 16 horas, ok? Então fique esperto aí pra não perder nenhuma, certo? Ultimamente a gente tem jogado bastante o Watch Dogs Legion aqui no modo Hardcore, sem HUD, no Hard, com Permadeath habilitado, jogando em Stealth tático. É uma loucura, o negócio é super Hardcore, então não perde não. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, ok? Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros ou fazer parte do nosso squad tático, que inclusive vai estar presente também em Watch Dogs Legion a partir de dezembro, quando chegar o modo Co-Open, ok? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa, beleza? Valeu, falou... E até a próxima! 1, 2, 1, 2, 3, 4... Oh!